Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra G. Vamos lá! Muito bem, então veremos aqui na letra G, gráfico, gestalt, gradiente, grid, gif e gramatura. Começando pelo gráfico, como eu já mostrei anteriormente na letra B de bitmap, na nossa letra lá no nosso termo, o design gráfico, né, por que recebe esse nome de design gráfico, né, porque nós temos na matemática aqui o próprio gráfico, né, de eixo x e eixo y e dentro desse cálculo matemático positivo, negativo, né, de números aqui, a gente consegue desenhar aqui dentro, né. Então, enquanto os computadores de fósforo verde aqui, eles eram apenas linhas de código daquele estilo matrix, aqui de fato a gente já tem já a revolução que dentro de uma tela a gente consegue desenhar. É claro que o design gráfico, ele não nasce apenas do computador, né, o design gráfico antes do computador já existia, né, então uma tela, uma faixa, um panfleto era desenhado à mão, um muro, por exemplo, a gente já conseguia desenhar. Então gráfico significa o quê? Qualquer elemento, eu estou aqui, até mesmo aqui dentro do Figma, qualquer elemento gráfico que a gente utiliza, por exemplo, eu estou aqui com os carrosséis do filtro verso. E aqui, por exemplo, eu tenho o logo, né, o logo que foi desenhado aqui, a gente fez aqui já alguns rascunhos, isso daqui pode ser considerado, então, um gráfico, tá, então um gráfico significa, não necessariamente aquele gráfico de x e y, aqui está um gráfico posicionado aqui exatamente, né, do jeito que a gente precisa aqui. Isso aqui, por exemplo, pode ser considerado um gráfico, então, sabe aquela expressão, não entendeu, quer que eu desenhe? E se quer que eu desenhe, significa, então, essa ideia do gráfico, tá, então, porque a gente precisa de um gráfico para poder exemplificar, muitas vezes, aquilo que nós estamos falando. Então, por exemplo, os filtros de redes sociais são uma das portas de entrada para o metaverso que está sendo construído. Eu quis passar a ideia aqui, mais ou menos, de um iceberg, de uma montanha, e aqui, por exemplo, é apenas um topinho dos filtros, né, e eu tenho um metaverso que é uma montanha, um iceberg como um todo, e os filtros é apenas um pedaço disso. Como eu desenhei aqui, isso fica, então, na explicação do que é ser um gráfico. Esses elementos que você utiliza aqui no próprio Canva, né, esses objetos, ó, elementos gráficos, tá vendo? Ele te dá aqui várias opções, uma ilustração, um gif, um blur, né, um efeito especial, um gradiente que está aqui, tudo isso a gente pode considerar como um gráfico, um elemento gráfico para ser utilizado no nosso design, perfeito? Vamos aqui falar sobre a Gestalt. A Gestalt, dentro do design gráfico, a Gestalt, ela é, vamos dizer assim, um campo de estudos, até mesmo da psicologia, né, que, de forma simples, seria o estudo da forma, né, vamos dizer dessa maneira. E aí, dentro do design gráfico, nós temos alguns princípios do design gráfico. Por exemplo, aqui existe, né, sabe aquelas pinturas estilo de filme de psicopata, né, que aparece lá aqueles desenhos na tela e tal, e aí as pessoas conseguem interpretar os desenhos, então é mais ou menos por aí dentro da psicologia, claro que eu estou indo para um outro caminho. Mas a Gestalt, então, ela vai olhar, ela vai tentar identificar. Aqui, por exemplo, um logo da Unilever que tem os princípios da Gestalt, né, Inclusive, no nosso manual do designer competente, se não me engano, aqui no finalzinho dos princípios do design, eu chego aqui a citar alguns princípios, né, da Gestalt e tal, e existem vários, como, por exemplo, o equilíbrio simétrico, existe também o equilíbrio assimétrico, ok, existe aqui o princípio da unidade, o princípio do movimento, Enfim, existem vários princípios da Gestalt ou leis da Gestalt que a gente acaba tendo aqui. Na verdade, ele não é o design gráfico em si, é como você utiliza isso dentro do design para você executar o seu trabalho, é muito comum que a gente vê aqui Gestalt, vou botar aqui Logo. Você vai ver diversos exemplos de Logo que vão utilizar esse princípio da Gestalt. Por exemplo, o próprio Logo do Carrefour, é um exemplo clássico da Gestalt. Muita gente acaba não entendendo como é que é o Logo do Carrefour. Mas se você for ver, é uma letra C dentro dessa forma aqui, da bandeira da França, por exemplo, que o Carrefour veio de lá, né? Então, se você não sabia que isso aqui era uma letra C aqui dentro, comenta aqui agora, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Ninguém é obrigado a nada mais a saber disso aqui, Então, realmente é uma grande descoberta e vale a pena você comentar aqui abaixo para eu saber, perfeito? Porque, enfim, é um princípio do Gestalt aqui aplicado. Aqui, por exemplo, Paint the City, não pinte a cidade. Olha como é que tem uma lata de tinta aqui e por dentro dela nós temos, então, uma cidade urbana. Então, é importante que você entenda que a Gestalt, dentro do design gráfico, tem muitas leis, muitos princípios a serem aplicados, mas o mais comum deles que os designers piram na hora de aplicar é isso aqui, né? Essas coisas de desenhos entre desenhos, né? O logo do Toblerone aí é um urso dentro de uma montanha, né? Porque é lá da Suíça e tal. Então, tem uma série de questões aqui. Então, vale a pena estudar um pouquinho mais sobre Gestalt, inclusive até dentro do nosso manual do designer competente, que está ficando prontinho. Talvez você está assistindo esse vídeo e ele já está pronto. Link na descrição para você adquiri-lo. Gradiente. Bom, eu não vou falar muito sobre gradiente aqui, porque, basicamente, a gente já falou bastante sobre ele lá na letra D, de degradê. Então, gradiente seria a tradução, né? A tradução também é um dos nomes dos termos do degradê. Eu vou deixar aqui, ó. Letra D, já falamos aqui sobre degradê, já falamos sobre vários exemplos, como você pode combinar termos, né? Que a gente já viu anteriormente, para você ter aí esse acesso ao gradiente. Só para não passar em branco, né? Nós temos aqui o gradient com o T mudo, em inglês, que aí você vai ter milhares de opções. Então, se você coloca... E aí, um gradient, né? A gente... Existem diversas funções. Então, por exemplo, o mesh gradient, então, a malha de gradiente é um estilo de degradê, que é um degradê mais misturado, parece um tecido, né? Um líquido que vai sendo utilizado. Então, isso é apenas um tipo de degradê. Existem vários, se você colocar aqui gradient examples, né? Em inglês, você vai ver diversos estilos de degradê para serem aqui aplicados. Tem o radial, tem o linear, tem o angular e assim por diante. No próprio Figma aqui, no Photoshop, em programas um pouco mais avançados, que você consegue criar o próprio degradê, você vai ter aqui, ó, diversas opções de gradiente a serem executadas aí por você. Perfeito? Então, dá uma olhadinha depois lá na letra D de degradê, onde já falamos um pouco mais sobre isso. Perfeito? Vamos ver aqui agora a questão do grid, tá? O grid nada mais é do que uma grade ou grelha, né? Alguns teóricos do design traduzem aqui grid como grelha, né? Aqui nada mais é do que a união de linhas e colunas, que forma, então, o que a gente chama de grid, né? Então, isso aqui, por exemplo, seria um grid. Como é que aqui no Figma a gente ativa? Você tem aqui um layout, né? Um frame, um canvas, né? Um canvas aqui que você criou aqui. E aí, você vai aqui do lado em layout grid, você ativa, então, o grid, tá? Então, para que serve o grid? O grid muitos designers utilizam até mesmo na criação de logos, né? Inclusive, eu tenho uma aula bastante completa aqui sobre recriando logos, né? Então, vem aqui no YouTube depois, vem aqui na lupa e digita recriando logos. E aí, você vai achar aqui uma série de vídeos, já que eu já fiz aqui vários, né? Aulas completas de recriando logos. E eu mostro aqui, por exemplo, o logo da Apple, que ele é feito aqui com a ideia dos grids, né? E aí, existem várias formas de trabalhar com grids. Existem, realmente, os grids mais geométricos de linhas, os grids geométricos de círculos. Existem as proporções áureas e assim por diante. Mas o grid, ele serve também para que a gente consiga, então, organizar melhor os elementos do design. Aí, a gente acaba colocando aí, por exemplo, a diagramação, por exemplo, né? Aqui, eu estou alinhando os objetos dentro do grid. Você pode ver que eu estou aqui pegando uma proporção dentro do grid para poder organizar, então, o meu design, tá? Existe um estudo mais completo sobre isso, né? No próprio Photoshop, você pode habilitar o grid aqui, ó. Botão direito. Deixa eu ver se vai habilitar aqui, não. Aqui. Vai vir em View, Show, Grid, né? Então, está aqui. Vou mostrar de novo. Você pode configurar o tamanho, né? E aí, existem vários módulos, né? Existe o próprio... A própria junção de grids aqui dentro do próprio layout. Dentro ainda você tem uma pequena divisão. Então, um, dois, três, quatro. E aí, dentro dele ainda, você tem subdivisões ainda. Isso depende de como você vai configurar. Mas grid, grade e grelhas é isso aqui. Que você vai utilizar para poder organizar o seu layout, a sua criação. Vão existir diversas maneiras de construir isso, perfeito? Não é o nosso propósito aqui hoje aprofundar nesse ponto. Foi apenas para poder te apresentar. Para falar sobre GIF, bom, já tem um vídeo aqui no meu canal, né? Se você digita aqui no canal, digita aqui na lupa, botar GIF, você vai encontrar algumas coisas. Inclusive, né? Cria o seu GIF aqui. Então, tem uma forma aqui de você como criar o seu GIF. E aqui eu já explico bem detalhado que existe o GIF, que ele é um arquivo, né? Um arquivo que você baixa, que é apenas uma forma de imagem, assim como PNG, como JPG, como PSD, um arquivo, uma extensão de arquivo, como vimos ali na letra E. Como também um GIF, ele é esse efeito do animado, né? Então, essa imagem animada. Então, você tem aqui um GIF que ele não é vídeo, mas também não é uma imagem estática. Então, isso aqui é um GIF, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem que baixar essa imagem aqui, baixar, salvar a imagem como, vou botar aqui na minha pastinha de vídeos e você vai ver que ele tem, então, o arquivo aqui, ó, .gif, tá vendo? Então, isso aqui é um arquivo .gif. E que, não necessariamente, por ser .gif, ele tem que ser animado. Pode ser que ele seja animado, como, por exemplo, essa garotinha aqui, esse meme que tem aqui, ok? Então, é importante que você tenha essa noção, porque o GIF também é utilizado muito na internet como uma medida de arquivo simples, leve, né? Então, às vezes, você vai ver um site, alguma coisa ali, uma imagem, um exemplo de uma imagem, um fundo, alguma coisa assim, que ele é GIF, mas ele não é animado. Isso não é uma obrigação do GIF ser animado ou não ser animado, ok? Então, é importante que você tenha essa questão aqui. E, por fim, gramatura. Gramatura, nada mais é do que a gente está falando aqui sobre gramatura de papel, tá? Gramatura de papel. Existem, além dos diversos tipos de papel no design de impressão, vai ter o papel offset, o papel cochê, o papel sulfite, enfim, diversas coisas de papel, ainda como existem também as gramaturas e diferentes formatos de peso, né? Então, a gramatura, quanto que mede o peso da folha? Então, por exemplo, 50 folhas, gramatura 180. E existem os mais clássicos aqui do design gráfico que a gente utiliza. Geralmente, é essa tabela aqui. 90, 120, 250, 300 ou 350. Aqui, por exemplo, é quando você pega um cartão de visita. Sabe um cartão de visita que ele é mais durinho, diferente de uma folha de ofício A4 que está geralmente aqui ou aqui? Então, é isso que significa a gramatura. Depende, é claro, né? Do estilo ou do objeto que você quer fazer. Uma capa de livro geralmente vai ser uma gramatura mais robusta, né? mais dura, vamos dizer assim. E as páginas do livro vão ser mais leves, né? Vamos dizer dessa maneira. E aí, isso influi assim também no papel, de como é utilizado, a impressora, a máquina e assim por diante. Então, gramatura, quando você vê, talvez, um código no design gráfico dizendo o seguinte, Ah, eu quero um cartão, por exemplo, um cartão de visita 4 barra 4, 150G. Isso aqui a gente está falando que é a gramatura, por exemplo. Tá? 150G ou, então, 300 gramas, né? Então, isso aqui a gente está falando da gramatura. 4 barra 4 significa que é quatro cores na frente, né? O CEMIC, quatro cores atrás. 4 barra 0, que é colorido na frente, sem cor atrás. Na verdade, 4 barra 1, né? Que a gente coloca assim, 300 gramas, ok? Ou, então, 250 gramas. Então, esse é o código que a gente utiliza dentro das gráficas, por exemplo. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né? Você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo. Vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó. Aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você. E, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá!